Tudo bem amigos? Trazendo mais um vídeo aqui desse lindo receiver da Philips, modelo 748. Agora junto com esse toca-discos que chegou recentemente, que é um da marca Onkyl, modelo CP30M, muito bonito, tá? Praticamente toca discos muito raro, eu acredito que seja dos anos 70, tá? Pelo estilo dele, por ele ter essa madeira aqui, né? Uma espessura larga, tá? Conforme vocês observam aqui o acrílico perfeito, tá? A tampa acrílica, as dobradiças reforçadas, né? Originais, sustentando perfeitamente. Então como eu acredito que esse toca-discos não vai ficar muito tempo, eu achei válido apresentar no canal, né? Por ser um toca-discos raro, amigos. E aproveitando junto com essa maravilha que é esse receiver, tá? Então vou estar ligando o toca-discos. Aqui já está selecionado a entrada fono, tá? Conforme vocês observam aqui. Vou estar posicionando o braço. Tá, amigos? Aumentando um pouquinho o volume. Descendo aqui o braço. Aumentando o volume. 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 Aumentando o volume Tchau, tchau Bom amigos, esse toca-discos é totalmente manual, tá? Então vou colocar só um pouquinho aqui no meio Vou mostrar aqui o final Ele não retorna automaticamente, né amigos? Então temos que fazer manualmente, tá? Voltando aqui, baixando E desligando o toca-discos Ok amigos, apresentei aqui o toca-discos Onkyo CP30M Realmente é uma raridade muito bonita esse toca-discos, tá? Provavelmente, com certeza deve ser dos anos 70, né amigos? Não tenho a data exata Mas realmente é um toca-discos raro E vale a pena a gente curtir as imagens E saber aí Que a própria Onkyo fazia Produtos de excelente qualidade, né? Pena que é uma empresa que também Acabou entrando em Ela deixou de... Acho que ela foi... Recentemente, acho que ela foi adquirida por outra, né? E realmente é uma empresa que Fazia produtos de excelente qualidade Ok amigos, e também apresentei aqui O receiver, né? Agora, utilizando a entrada-fono Só pra confirmar O receiver Philips 748 Dá uma olhadinha na descrição Tem as informações Pra contato Continua disponível E aproveitei pra estar Apresentando esse toca-discos Ok amigos? Pra contato Aqui tá a forma de contato E como eu sempre falo, né amigos? Nesse canal Somos todos vintage E vintage é tudo de bom Um grande abraço a todos Conto com vocês no próximo vídeo Se gostaram Deixem um likezinho aí pra gente Pra dar uma força no canal Se puderem também Se inscrevam Compartilhem com os amigos E ativem o sininho Pra ser informado das novidades Que sempre acabam chegando E a gente tem o maior orgulho E satisfação Em estar apresentando Tá ok amigos? Um grande abraço a todos E até a próxima Um grande abraço a todos